O que eu vou fazer com isso aqui? Perfeito, Marque. Então, quando eu soube de tudo, né, eu comecei a estudar muito porque sou empresária, eu tenho esse meu lado vermelhão, mas o vermelho gosta de ganhar dinheiro e saber como ganhar dinheiro. Então, quando eu vi, eu falei, caraca, como é que ganha dinheiro nessa empresa? Nunca trabalhei com produto, então comecei a correr atrás do plano, fui ver como era a Renodei, como era a Gioness, fui ver como eram as outras empresas de produto para poder ver como a gente ganhava dinheiro. E a gente fazendo análise de todas essas empresas, eu pirei quando eu consegui entender o nosso plano de compensação. Se você não participou do Super Sábado, já está errado. Se você não participou sexta-feira, eu e a Thalita já também já está errado. Mas você tem uma chance, porque no Telegram tem o treinamento que o Renault fez no Sábado. Gente, entendam, se vocês entenderem o plano de compensação, a World já era boa, mas agora é melhor ainda, né? A gente pulou para algo dez vezes melhor. Então, quando a gente entende, eu não sei o que vocês vêm fazer nessa empresa, mas além de se divertir, eu vim para ganhar muito dinheiro. E se você entender esse plano de compensação, você começa a trabalhar agora. Liga, quando acabar o Sunday Night, você já começa a ligar, já começa a fazer sua lista. Gente, não deixa para amanhã. A gente acostumou muito, amanhã eu faço, amanhã eu faço. A gente tem que fazer agora. Essa é a hora de entrar em ação. Principalmente, Marcos, seguindo a estratégia da Adri. Do Gabriel também estão seguindo a mesma estratégia, trazendo a galera de volta. Aquela galera que entrou agora, Fabi, mas eu não tenho gente para trazer. Traz a galera silver. Aquele pessoal que você quer muito que participe e você acha que não vai ter 300 dólares daqui a duas semanas, porque também é uma visão pequena, essa é a hora de trazer esse pessoal que tem que pagar mais barato. E constrói logo a tua rede. Gente, melhor do que essa notícia que a Adriana deu, se você ainda não está qualificado, se qualifica agora, porque você vai se qualificar com 4 silvers. Você sendo silver, você sendo gold, com 8 silvers você se qualifica. Depois vai ficar mais difícil. Então, se você não correu pelo motivo, corre por outro para parar de pagar. Mas a única coisa que você não pode fazer nesse momento é ficar parado. Gente, a gente olha a oportunidade. Deus é tão maravilhoso com a gente o PN também, que deu uma segunda oportunidade. A gente que trabalhou aí no pré-marketing do Brasil, já estou na empresa, vai fazer três anos e meio da URD. A gente agora está trabalhando no pré-marketing da Secret pela segunda vez, Mike. A gente está vindo como pioneiro no país, só que a gente está vindo com maturidade, coisa que quando a gente entrou ninguém sabia, ninguém nunca tinha trabalhado com marketing multinível. Pelo menos essa liderança que está aqui, não. Só o Vitor e o João, sim. Então, a gente está vindo, sabendo que a gente errou e já vindo pronto para essa novidade. Então, agarra na mão do teu líder, segue, sem medo, estuda. Mas também para as pessoas verdes, vai ficar o conselho. Não perde uma semana estudando, não. Enquanto você está estudando, os vermelhos estão ali, ó. Matando, pegando tudo que é cadastro. Porque é vermelho, gente, não tem medo. Vermelho vai para a ação. Acertando, errando, errando, acertando, a gente já vai para o fogo. É assim que eu trabalhei. Foi assim que eu virei seno em 32 dias, sem nem saber como. Virei diretor em seis meses. Então, corre, abraça. Até me engasguei aqui, que eu estou super emocionada. Quando a gente pensa que a gente vai relaxar, vem outra notícia e deixa a gente mais acelerada. E eu não sei vocês, mas eu adoro trabalhar com pressão. Eu trabalho muito mais quando eu estou trabalhando por pressão. Então, se você está calmo na tua cadeira, pega alguém que te agita e vai. Porque quando a gente está nesse nível de emoção, de agitação, a gente trabalha muito mais. E a gente liga aquele botão assim, sabe? Que leva a gente para a lua. Eu acho que esse é o momento. essas 151 pessoas que estão aqui na sala. Se essa semana, começando hoje, indo até domingo que vem, eu tenho certeza que essa sala aqui, Mike, vai ter no mínimo 300 pessoas. Porque se cada um trabalhar ruim e trazer uma pessoa, eu não sei qual é a tua meta. Mas a minha meta é essa semana. É pelo menos 10 cadastros por dia. É o mínimo que eu me permito de fazer com todas essas notícias. Muito obrigada, Mike, de estar aqui. Estou aqui, Brasil, para o que dá e vinha. Estamos juntos novamente, mais uma vez. Obrigada. Fabi, eu que agradeço pelo trabalho que você está fazendo. Gente, todos que estão aqui, Fabi, Adri, Gabriel, estão fazendo trabalhos. Cris, João, Renan. Estamos trabalhando por tais das cortinas. Vitor, Marcelo. É um trabalho tão legal, tão bonito, tão... Gente, não tem palavras do tudo que está acontecendo. E lá vai, não vai, como é, como não é e tal. Quero ver quem está animado aqui, porque eu só vou dar essa love box e explodir de gente nesse chat, falando eu, 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 eu. Porque se não estiver animado, aí não sei, Jace. Aí a gente comemora aqui entre a gente mesmo, né, Mike. A liderança, Vitor, Cris, Gabriel, Fabiana, João, enfim. Renan. Estou achando ainda que está mais ou menos. Pessoal, está sua mail animada. A velocidade do chat está muito baixa, gente. O que é isso? Ô, não, Mike. Vamos comemorar seu nome? Bom. É, agora está... Está, está, está. Pelo amor de Deus. Não, está bom, está bom. Estou obedecendo. Foi esse, pelo amor de Deus, aí, que derreteu meu coração. Está sem dormir, Adriana. Agora que você vai ficar sem dormir mesmo. Então, galera, seguinte, notícia fresquinha, acabou de sair do forno, a mais esperada, a mais sonhada por todos nós, desde o anúncio dessa fusão. Tcharam. Yabana. Galera, isso aqui diz alguma coisa para vocês? Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Vou ter um ataque, Larissa. Isso aqui diz alguma coisa para vocês? Get four. Pay no more. Confirmado, galera. Uhul. Gente, get four, pay no more significa que você traz quatro pessoas para a empresa, você fica isento da sua mentalidade. E esse era o maior ponto de interrogação dessa transição. Está confirmado. A gente segue com a nossa invenção. Get four, pay no more. Maravilha. Maravilha. Isso aí demais. Show, show, show de bola. Nós vamos ter todas as informações nessa semana. Nós vamos lançar mais informações. Hoje foi confirmado pelo Matt Morris. E confirmado pelo Martin Roth. Get four, pay no more. Vai continuar dentro do ano do Secret. O nome da empresa é Secret. A minha pergunta aqui mais cedo. S-E-A-C-R-E-T. Secret. Vai ter o Get four, pay no more. Dentro. E nós vamos continuar com tudo isso. Drey, valeu. Obrigado. 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 Fica por aí. Eles vão trazer mais gente aqui na sala. Obrigado. Obrigado. Obrigado.